Boa noite. Em apenas 30 minutos vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Hospital Sofia Feldman ganha fôlego em meio a maior crise financeira já vivida pela instituição. Prefeitura de BH anunciou um novo repasse e ainda disse que vai assumir o banco de leite. Trabalhadores de um posto de saúde da capital fizeram manifestação pedindo mais segurança. O prefeito Alexandre Calil já negou e disse que quando o assunto é saúde, investir em atendimento emprega melhor o dinheiro. A Aeroporto Internacional de Belo Horizonte foi eleita o quarto melhor do país. Estudantes e professores de uma escola de BH criam uma rede solidária e lançam um projeto para reciclar lixo no bairro. Senador Aécio Neves voltou a trabalhar hoje após 22 dias afastado pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista Oriom Teixeira. Você sabia que já existe vidro que repele sujeira e tinta para pintar muro que repele pichações? Pois hoje você vai conhecer um centro de inovação e tecnologia sediado em BH que ajuda as nossas indústrias a estarem em pé de igualdade com as empresas mais competitivas do mundo. Foi lançado hoje um guia que reúne o mapa da gastronomia mineira com os melhores produtos, rotas dos produtores e lista de restaurantes. Mais detalhes sobre essas e outras notícias a partir de agora. O hospital Sofia Feldman quitou hoje as dívidas com os salários dos funcionários da instituição. Em visita à maternidade nesta quarta-feira o prefeito Alexandre Calil anunciou um novo repasse de um milhão de reais à instituição. Além disso, Calil também disse que vai dividir em mais parcelas a dívida do hospital com a prefeitura. A reunião entre o prefeito, o secretário de saúde e a diretoria aconteceu de portas fechadas. Antes de deixar o hospital, Alexandre Calil falou sobre o novo acordo, que prevê um empréstimo de um milhão de reais, além da divisão em 14 parcelas do restante dos 5 milhões do adiantamento feito pela prefeitura no início do ano e a mudança de gestão do banco de leite do Sofia Feldman. O banco de leite do Sofia Feldman passa a ser de responsabilidade da prefeitura e da Secretaria de Saúde, que vai conveniar com o Risoleta Neves e com o de Lombedes, ajudando na doação de leite materno para esses dois hospitais importantes também na cidade de Belo Horizonte. De acordo com o secretário municipal de saúde, Jackson Pinto é preciso rever o repasse feito pelo governo federal e pelo municipal. A prefeitura, o município, coloca no hospital e em todos os hospitais da rede próximo de 35%, em vez dos 25% que a combinação tripartite exigiria, que é 50% federal, 25% do estado e 25% do município. O município hoje põe 35% em toda a rede, 35%. O governo estadual põe próximo de 22% e o federal 43%. Isso significa que nós estamos colocando esses 10% a mais que seriam responsabilidade tanto do governo federal quanto do governo estadual. Com a receita sem reajuste desde 2013, salários atrasados e dificuldades na aquisição de insumos, o Hospital Sofia Feldman mantém um déficit operacional mensal de mais de 2 milhões. A conta inclui 1 milhão e 700 mil reais e mais 500 mil referentes à parcela do pagamento do adiantamento de receita de 5 milhões feitos pela Prefeitura Municipal em março deste ano. O diretor técnico do hospital, que chegou a cogitar o fechamento de leitos por causa da falta de verbas, está mais aliviado e garante que o Sofia vai continuar funcionando com a sua capacidade máxima. Isso é bom para a maternidade, mas melhor ainda para os recém-nascidos, está certo? E para as suas mães, que vêm de longe, andando 200, 300 quilômetros para ganhar menino, porque falta esse recurso na sua cidade de origem, que são municípios de pequeno porte. município de pequeno porte é de 10 a 15 mil habitantes, não tem hospital, não tem UPA e tem no máximo, às vezes, duas unidades básicas. Então isso é uma questão de vida, é uma questão ética a gente garantir isso. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre saúde no município de Belo Horizonte, aqui no nosso jornal. E agora o destaque é, o aeroporto internacional de Belo Horizonte foi eleito o quarto melhor terminal do país em uma pesquisa de satisfação dos passageiros, divulgada pelo Ministério dos Transportes hoje em Confins. Entre os meses de julho e setembro deste ano, a pesquisa ouviu mais de 13 mil pessoas nas áreas de embarque e desembarque dos 15 principais aeroportos do Brasil, para avaliar o desempenho em 37 indicadores. O aeroporto de Confins foi considerado pelos usuários como o quarto melhor do país. Os principais pontos positivos são a qualidade do Wi-Fi e do estacionamento. O resultado faz parte de uma pesquisa feita no último trimestre nos 15 principais aeroportos do país. Mas muita coisa, segundo os próprios passageiros, precisa melhorar. Os preços cobrados nas lanchonetes e nos restaurantes receberam as piores avaliações dos usuários em relação às facilidades e aos serviços oferecidos nos aeroportos. Aqui no aeroporto de Confins, o cafezinho e o pão de queijo não saem por menos de 12 reais. Edneia gastou 30 reais. Achou caro por dois caputinos e dois pães de queijo. Eu, para mim, acho que é um absurdo. Eu acho que a gente poderia pagar mais em conta, pelo menos o preço justo. É comum encontrar as mesas e cadeiras da praça de alimentação ocupadas por quem não vai consumir nada. É muito caro. É caríssimo. Eu trago, geralmente eu trago. Chegar e sair do aeroporto sem transporte público fica caro. Uma reclamação da maioria dos usuários. Maria Geralda pagou 100 reais de táxi. De metrô ficaria 3 reais, 4 reais, muito mais barato. Nós temos aeroportos muito bem avaliados, administrados pela iniciativa privada. Por quê? Porque as rodadas de concessão, elas transferem para a iniciativa privada, num primeiro momento, um forte investimento na infraestrutura. Então, depois de um, dois anos que a iniciativa privada assume, o aeroporto é todo reformado, tudo arrumado, aumentam as áreas. E isso tem uma forte percepção na questão da avaliação. Os usuários elogiaram a cordialidade dos funcionários das companhias aéreas e a disponibilidade de assentos nas salas de embarque. Mas para Elizabeth, falta de acessibilidade em vários aeroportos do país já causaram problemas e constrangimentos. A última vez foi no aeroporto do Espírito Santo, por causa do elevador estragado. Eu já fui carregada no colo por quatro homens, uma coisa mais constrangedora. O meu sonho de consumo é chegar no aeroporto, é ser tratado com cidadania e com soberania. Eu poder andar sem precisar de ninguém, sem depender de ninguém. Nosso assunto agora é política. O senador Aécio Neves voltou a trabalhar hoje após 22 dias afastado. A decisão foi tomada pelo Senado em votação encerrada ontem à noite. Os parlamentares derrubaram a decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendia o mandato do Tucano e também o impedia de sair de casa à noite. Aécio Neves é acusado de corrupção passiva e obstrução de justiça com base nas delações premiadas do grupo JIF e é suspeito de receber dois milhões de reais de executivos da empresa e de ter atuado em conjunto com o presidente Michel Temer para impedir o andamento da Operação Lava Jato. Em nota, o senador mineiro Aécio Neves disse que, abre aspas, recebeu com serenidade a decisão do plenário do Senado Federal que lhe permite retomar o exercício do mandato conferido pelo voto de mais de 7 milhões de mineiros, fecha aspas. Bom, gente, esse é um dos assuntos que vamos tratar agora com o nosso comentarista Orion Teixeira. Orion, Aécio Neves ter conseguido voltar à atividade parlamentar. Esse preço, dessa ajuda, desse apoio dos senadores vai custar caro para ele? Boa noite. Boa noite, Inácio. Boa noite, telespectadores. Olha, muito alto, porque depois de ter conquistado 51 milhões de votos como candidato a presidente, ele vai lutar no ano que vem para ter pelo menos 200 mil e voltar a ser deputado federal. Porque como senador, e ter 7 milhões de votos, como você disse aqui há pouco, na própria nota do senador Aécio Neves, é muito arriscado. Antes disso, ele deverá deixar a presidência do PSDB nacional, porque há uma exigência interna de que ele assim haja. Então, o presidente do PSDB está sugerindo, afirmou que não tem condições políticas de continuar no cargo. Então, ele deverá renunciar também a esse cargo. Então, a gente tem que aguardar para haver novas consequências de, apesar de ter voltado, o preço que vai pagar. É, ele sobrevive, mas não terá um futuro muito longo, não. Bom, gente, e hoje o caso que está sendo analisado no Congresso é o do presidente Michel Temer. Os debates na Comissão de Constituição e Justiça foram retomados hoje e, neste momento, os deputados ainda estão em sessão. A votação não começou e eles, então, vão definir hoje se será pedido o arquivamento da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, ou não. Nessa mesma denúncia, estão inseridos os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência. Orion, Michel Temer e os seus ministros devem ter aí o mesmo destino dado ontem pelo Senado ao S. Neves, ou seja, liberação do processo de acusação? O esquema vai funcionar para ele também de salvação do mandato. Então, os debates estão intensos, neste momento, na Comissão de Constituição e Justiça, bastante acalorados, mas a lei não deverá ter surpresa. Ele poderá ter mais de 34 votos na comissão e o desafio depois é no plenário, onde ele precisa ter pelo menos 172 dos 513 deputados. Não terá dificuldades. O que ele busca é ter uma vantagem maior do que foi na primeira denúncia, para que possa retomar o seu governo com uma agenda menos negativa e também retomar os projetos de retomada do crescimento na economia. Quer dizer, a votação não começou ainda na CCJ, na Câmara de Constituição e Justiça, que é a sessão lá do Congresso, mas quando ela começar a votação pode ser rápida e sair hoje ainda essa decisão com certeza. Era que é pouco instantâneo, porque é placar a votação eletrônica, né? Pois é, e aí o adiamento, você acha que, claro, o governo quer votar o mais rápido possível, mas a oposição pode criar algum adiamento para postergar o início dessa votação lá no plenário? Não, não tem como ser, vai para o plenário a semana que vem e deve ser votado no mesmo dia. Então vai ser mais rápido, como quer o governo. Exatamente. Bom, gente, tem outro assunto para tratar aqui com o Oriô, que é o seguinte, o ex-presidente Lula, ele vai começar por Minas, a caravana pelo Sudeste. A primeira cidade vai ser Ipatinga e a última será aqui, Belo Horizonte, marcado aí esse evento para o dia 30 de outubro. Oriô, Lula é um nome de consenso aí, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Dá também da equipe dos esquerdistas aqui de Minas Gerais para a candidatura em 2018 à presidência da República? Não há dúvida que o nome de Lula é o mais competitivo dentro do PT. Então, depois do Nordeste, ele percorre duas cidades de Minas Gerais e estará acompanhado do governador Fernando Pimentel, que também está em reeleição. Então é uma agenda de pré-candidatos. A candidatura de Lula depende, naturalmente, da justiça. Se ela for deferida, ele poderá ter saído na frente. Caso contrário, terá que transferir os votos para um candidato que ele escolher dentro do PT. Mas assim como ele tem no Nordeste, em outras regiões do país, o apoio da esquerda aqui, a esquerda de Minas, está partida ou está fechada com Lula? A esquerda do PT está fechada com Lula. Não, porque tem outros partidos também que compõem a esquerda. Mas eles vão apoiar Lula? Não, com certeza isso fica no segundo turno, né? Entendi. Só numa coligação aí, num arranjo para o segundo turno. Ok. Obrigada, Orion. Até semana que vem. Um prazer. A gente fala agora de cidadania. Foi na Escola Municipal Professor Lourenço de Oliveira que surgiu a ideia de um projeto que foi adotado pela Associação de Moradores do Bairro Santa Tereza, na região leste da capital. chamado de Lixo Zero, o projeto une os esforços da comunidade, dos catadores de materiais recicláveis e também da Prefeitura da capital para instituir a coleta seletiva solidária. A partir de segunda-feira, a primeira fase da rede Lixo Zero vai começar a funcionar em quatro ruas do bairro. E hoje foi dia de ensinar os moradores sobre como o lixo vai ser coletado nas casas. Daniel separa o lixo em casa. A gente tira o lixo orgânico, separa no lixo e os demais resíduos a gente separa, entre o seco e o molhado. E aí os resíduos orgânicos a gente coloca na composteira. Apesar disso, ele não tinha um recolhimento específico. Como não tem coleta seletiva, a gente só faz a separação do lixo seco, deixa eles separados e aí na hora de expor a gente deixa para que os catadores façam a separação. Só que a partir da próxima segunda-feira, o bairro em que ele mora vai ter coleta seletiva. O projeto inovador partiu da iniciativa de alunos desta escola estadual no bairro Santa Tereza. A gente teve, então, dentro das nossas reuniões, a ideia de se fazer um projeto de coleta seletiva interno na escola. E aí nós entramos em contato com a cooperativa dos catadores da Regional Leste. A partir desse contato com a cooperativa, surgiu a ideia de implantar um projeto piloto na escola e no quarteirão da escola. E aí a gente foi fazendo outros contatos e criou-se, então, a Rede Lixo Zero. A Rede Lixo Zero tem foco na coleta seletiva solidária, com a participação dos moradores, além da contribuição dos catadores de materiais recicláveis. A coleta será feita por este caminhão toda segunda-feira pela manhã. A princípio, o recolhimento deve acontecer em quatro ruas no entorno da escola. Mas a ideia é expandir para todo o bairro. Inicialmente, não tem a participação da prefeitura. Vai ser a escola com a cooperativa. Esse material, depois dele chegar na cooperativa, ele é separado. E esse material, ele é para gerar renda. Para as famílias que hoje trabalham na cooperativa. O Santa Tereza tem mais de 6 mil domicílios e 15.610 moradores. Estima-se que cada morador produza um quilo de lixo por dia. Portanto, aproximadamente 15 toneladas de resíduos são gerados diariamente, somente no bairro. Durante o lançamento do projeto, alunos e professores saíram pelas ruas, distribuindo panfletos e avisando a população da iniciativa. Eu acho legal e eu acho que seria a responsabilidade de todos fazer algo assim. Cidadania é isso. É a gente se envolver com os assuntos que são nossos. Que dizem respeito ao nosso modo de vida. Nós brasileiros temos ali o costume de querer que os governos resolvam tudo. Tá, sabemos que eles deixam de fazer muito do que é responsabilidade deles. Mas sermos responsáveis pelo lixo que nós produzimos na nossa casa, na nossa empresa, é antes de mais nada um problema de cada um. Cidadania é fazer a nossa parte e ainda encontrar tempo para cobrar do governo que ele faça a dele. E veja agora mais notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Carreta Tank interditou parcialmente a BR-381 na manhã desta quarta-feira em Nova Era na região central de Minas. Ainda não se sabe as causas do acidente. As lâmpadas de vapor de sódio começarão a ser substituídas pela tecnologia LED em Belo Horizonte na próxima segunda-feira. A operação vai começar pelos bairros mais carentes ou com maior índice de criminalidade. O compromisso da concessionária com a Prefeitura de BH é fazer a troca de todo o sistema de iluminação até 2020. A economia de energia será da ordem de 45%. Cerca de 50 pessoas entre moradores e funcionários do Centro de Saúde Cícero e Delfonso na região oeste de Belo Horizonte fizeram uma manifestação contra a violência na manhã desta quarta-feira. Os manifestantes pediram mais segurança no local. O atendimento à população não foi prejudicado. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que monitora de forma frequente a situação nas unidades de saúde em que há relatos de violência e que procura atender as demandas da população e dos trabalhadores. O prefeito Alexandre Calil comentou hoje sobre esse pedido de mais segurança nos postos de saúde aqui da cidade. Segundo ele, a Prefeitura entende que é mais importante investir no atendimento à saúde do cidadão que aumentar a segurança nos postos. Eu não vou tirar 25 milhões de reais de remédio para pôr em porteiro. Infelizmente, médico, enfermeira, eu não vou. Se houver problemas em postos de saúde graves, que não estão à venda, o problema é muito menor do que se fala, mas se houver, nós mudaremos os locais dos postos de saúde. O dinheiro, gente, é um só. Ninguém coloca, não deixa de colocar nada em postos de saúde por birra, por emburro, por coisa que eu valha, não. É porque nós temos um dinheiro para a saúde. E se você botar gente armada para proteger médico, enfermeiro e doente, não faz parte de uma cidade que é a terceira capital do país, civilizada. Você vai conhecer a seguir o trabalho de um centro de conhecimento que funciona aqui na capital e que ajuda as indústrias mineiras a desenvolver produtos mais avançados. Já imaginou ter em casa janelas com vidros que não sujam? Essa é uma das pesquisas que esse centro faz. Já existem algumas inovações que talvez você não conheça. Uma delas é um vidro que não retém sujeira. Imagine não ter que limpar janelas, seja na sua casa ou em prédios altos. E só para citar mais um avanço da ciência, tem uma tinta que se for usada em muros, por exemplo, e alguém chegar lá para pichar, a tinta usada pelo vândalo vai escorrer. Pois você vai conhecer agora um centro de conhecimento formado por oito laboratórios que funciona aqui em BH e que trabalha lado a lado com as indústrias mineiras para promover avanços como esses, que melhoram a qualidade dos produtos fabricados aqui no Estado e dão mais competitividade às nossas indústrias. Confira mais uma reportagem da série Indústria e Desenvolvimento. Indústria e Desenvolvimento Minas Gerais, terceira maior economia do país, tem ganhado cada vez mais espaço na cultura da inovação e do empreendedorismo. É na capital mineira que grande parte do desenvolvimento acontece. Aqui estão situadas pequenas, médias e grandes empresas, um polo de inovação e tecnologia. É aqui no Centro de Inovação e Tecnologia da FIENG o site que diversas pesquisas são realizadas e serviços oferecidos. Dentro dessa verdadeira cidade do conhecimento, oito institutos têm como intuito promover soluções industriais para o desenvolvimento econômico e social. A Confederação das Indústrias, então, com suporte do BNDES, com suporte da Confederação Nacional das Indústrias, está fazendo um investimento aqui de 150 milhões de reais. Logo na entrada, o laboratório aberto, um ambiente de aprendizagem criado para receber pessoas com diferentes perfis e habilidades na busca pelo desenvolvimento criativo. O campus é formado por três institutos Senai de Inovação. São eles, Engenharia de Superfícies, Metalurgia e Ligas Especiais e Processamento Mineral e outros cinco institutos Senai de Tecnologia, Alimentos e Bebidas, Automotiva, Metal Mecânica, Meio Ambiente e Química. Além de contar com diferentes empresas de tecnologia de ponta. A grande proposta deste centro é ser uma ponte entre a universidade e a indústria, de forma que a indústria mineira e, naturalmente, a indústria brasileira tenha alta competitividade no mercado internacional. O CIT é um centro multidisciplinar. Diariamente, uma equipe capacitada de 285 empregados trabalha no local. Com uma área de 121 mil metros quadrados, o campus tem grande infraestrutura. Um dos institutos do CIT é o de Engenharia de Superfícies. Aqui, diversas máquinas inovadoras como esta, muito utilizada na indústria automotiva, que altera a superfície dos metais. Tecnologia de ponta, que aumenta o desempenho, a durabilidade, confiabilidade e qualidade de componentes e sistemas. A gente vem trabalhando em processos, em pesquisa científica, para conseguir fazer um produto que atenda à demanda do mercado, que seria a durabilidade. Aqui, a superfície de qualquer objeto pode sofrer alterações. Fábio, quais objetos a gente tem aqui que você mudou uma propriedade e ele se tornou impermeável? Olha, aqui nós temos vidro comum. Pode observar que, à medida que a água entra em contato, ele forma um filme. E essa água, à medida que você cessa a água, ela ainda fica gotículas. E é quando você modifica essa superfície, agregando a propriedade hidrofóbica a ela, você basicamente não tem esse espalhamento da água e ela rola completamente sobre a superfície. Este é o único instituto privado do Brasil com foco em tecnologia de modificação de superfícies. São 12 laboratórios especializados em analisar superfícies de diversos materiais. Saúde, estética, meio ambiente, porque se você tem uma janela que autolimpa, você não precisa usar detergente para limpar. Você pintou a sua casa com uma tinta que repele outros líquidos, os pichadores não conseguiriam pichar, a tinta iria bater e iria escorrer. A gente tem por meta desenvolver alta tecnologia com baixo custo para dar desempenho para a indústria brasileira. Essa série, gente, indústria e desenvolvimento ainda vai continuar aqui no Jornal Bonte Minas e nós vamos trazer muitas inovações, muitos avanços que você precisa acompanhar aqui no nosso estado. E veja a seguir, Minas agora tem um guia para valorizar a comida mineira. Foi lançado hoje o mapa da gastronomia que vai ajudar os turistas e até nós mineiros a descobrirmos todos os sabores do nosso estado. Mais que pelo patrimônio histórico, Minas é conhecida nacionalmente pelos produtos que vêm da cozinha. E para valorizar a gastronomia mineira, foi lançado hoje um guia que reúne informações sobre os principais festivais gastronômicos do estado, roteiros de visitas aos produtores locais e lista de restaurantes onde se pode comer bem aqui em Minas. A meta do governo é avançar com o projeto, criar um aplicativo para celular e até loja virtual. Queijo, cachaça, rocambole de doce de leite. Fica fácil adivinhar que são produtos tipicamente mineiros. Eles estão incluídos no novo mapa gastronômico do estado, lançado hoje pela manhã. Aqui como representante do povo governador, para dizer que está a nossa satisfação e da nossa alegria depois de cinco meses, quase cinco meses, que nós lançamos o programa Mais Gastronomia e já vê resultados tão imediatos. O mapa gastronômico é uma grande plataforma, é uma grande chancela da Secretaria de Estado de Turismo, um trabalho de pesquisa feito em parceria com todos os circuitos turísticos, e uma forma da gente promover cada vez mais a gastronomia do estado de Minas Gerais. O mapa foi feito em parceria com o circuito turístico, já consolidado em Minas Gerais. E até agora, 39 municípios já enviaram informações para constarem no guia gastronômico. A intenção de futuramente criar um aplicativo até para facilitar... Um aplicativo, um e-commerce, né, para que a gente possa cada vez mais fomentar esses produtos da gastronomia mineira. O objetivo é fazer também com que lugares que são visitados pelo valor histórico ou belezas naturais, por exemplo, sejam conhecidos também pela boa comida e bebida. A gente faz com que o turista fique mais tempo na nossa região e nas nossas cidades. São cidades que não eram conhecidas turisticamente, agora estão sendo conhecidas gastronomicamente. O guia gastronômico como este aqui está disponível para os agentes de viagens. Outra forma de acessá-lo é pela internet, através do site minasgerais.com.br. Lá você vai encontrar 154 festivais gastronômicos e mais de 120 estabelecimentos de produtores locais. Cada vez mais, tendo mais turistas em função da gastronomia e de toda essa parceria. Quem já faz bom uso do guia turístico no trabalho, comemora a iniciativa. Minas é um estado muito grande, né, a gente brinca que Minas é quase um país. Com tanta diversidade, tanta coisa boa. Então isso vem para poder apresentar até para o próprio mineiro que não conhece tudo. Gente, essa ideia de organizar as informações é um dos segredos de qualquer projeto, do sucesso de qualquer projeto. Deixar tudo facilitado, reunido ali, para as mãos do consumidor, do turista, ou mesmo do seu cliente. Isso é cuidado e isso é garantia de sucesso. Tomara que avance para aquelas etapas que o secretário comentou. Nós ficamos com o nosso jornal por aqui. Eu agradeço a sua atenção por hoje, mas eu quero contar com você amanhã. Tenha uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho